Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, mais um cavaquinho vendido da minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br. Esse cavaquinho aqui é em marfim, beleza? Todinho em marfim aqui maciço, beleza? O tampo maciço aqui, as laterais maciças também, beleza? O fundo tem um diferencial aqui, o acabamento verniz, fosco, beleza? Esse aqui é o modelo marfim, né? O 10 TMC 1002, tem lá no meu site, você entra pra comprar as laterais peroladas aqui, beleza? E quem comprou esse cavaquinho aqui foi a grande Luana Pires, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado, Luana Pires. Seu cavaquinho aqui, ó. Tá chegando o somzinho com ele aqui, ó. Pra rapaziada sentir o som do instrumento, as cordas, bem macia, as cordas, acabei de afinar o cavaquinho aqui agora, ó. Som legal do cavaco, ó. Beleza? Todas as cordas tendo som legalzinho. Beleza, rapaziada? Só entrar lá. Comprar esse cavaquinho aqui. Pagar em até 12 vezes no cartão, beleza? Meu WhatsApp pra contatos imediatos aí é 11 São Paulo 9472 82488, beleza? Valeu, valeu. Tira um retrato aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.